Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapazes do Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer, galerinha no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o novo método de como está pegando ou doando o Avenger do amigo, com apenas duas pessoas, só você e o seu amigo, no método do anterior que eu postei, precisava de você e mais duas pessoas, nesse aqui eu vou mostrar de duas pessoas só, criadamente de novo aqui é o Lauro, tamo junto Lauro, muito obrigado pela ajuda, cê é zica monstro, muito obrigado mesmo, o cara é zica rapaziada. Galera, o que vamos precisar ter, pra gente conseguir fazer esse glitch? É, vamos precisar ter, logicamente, um Avenger né rapaziada? Não precisa ser mod, pode ser original mesmo, você que for receber o Avenger tá rapaziada? Você que for receber o Avenger, precisa ter o complexo e o Avenger, você e o seu amigo que vai te doar, ok? Qualquer complexo da cidade rapaziada, o meu é esse aqui do Zancudo ó mas pode ser qualquer complexo da cidade, ok? Qualquer complexo dá certo, você e o seu amigo Agora rapaziada, o Lauro, que é o que vai doar, ele vai doar o Avenger pra mim Ele vai bugar, como se ele fosse fazer carro mod no Merger, ok? Pra quem não sabe fazer, vou deixar o link no comentário fixado de como bugar ali A gente que vai receber, vai subir pro lobby do Serviço Titânico Lembrando, quem não sabe bugar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado de como ele está bugando pro Merger, ok? Vamos lá então Chegando aqui logo rapaziada O Lauro vai estar dando de olho na gente No primeiro alerta, ele vai falar pra gente sair A gente vai sair do Serviço e ele vai confirmar, ok? Vamos lá então, o Lauro tá seguindo já Ele tá na alerta, vamos sair O Lauro vai entrar na missão Vai se dar a primeira alerta Esperar 4 segundinhos e vai confirmar o segundo De incapaz, ok? Ele apareceu aqui embaixo, bugado rapaziada Sem mapa, sem nada, como se ele fosse fazer o Merger O que a gente ia fazer? Vamos pedir aqui rapaziada Ou você pede o Esperro ou o Cosatica Cosatica não, perdão Ou o Esperro ou o Buzzard, tá rapaziada? O MK2 também Agora o Lauro tá bugado rapaziada Vamos matar ele Finaliza o CPF do personagem do amigo Que vai doar, tá rapaziada? Que vai doar Pronto Agora o Lauro vai mandar um X1 pra mim Mandar um X1, você aceita o X1 Pronto rapaziada O amigo já está 100% bugado Que for doar, tá rapaziada? Você que está aqui ó Que nem eu Aqui vai receber Galera lembrando Agora o seu amigo Que puxou o X1 No caso o Lauro Ele vai abandonar o X1 Pronto Galera lembrando Esqueci de falar pra vocês Você que for receber o Avenger Que for receber Antes de começar o Glitch Você solicite o seu Avenger Pra fora do complexo Solicita pelo menu de alteração E ele tira ele lá fora rapaziada Não tem problema de ele ficar em algum lugar Não tem lugar específico Você que for receber Deixe o Avenger Pra fora do complexo Ok? Eu esqueci de falar pra vocês Mas agora eu estou falando aí rapaziada Então assiste o vídeo primeiro Pra não estar perdendo nenhuma parte Galerinha Agora você e o seu amigo No caso eu e o Lauro Vamos ir saindo pro complexo Como o meu complexo e o do Lauro É no mesmo lugar Então a gente vai junto Ok? Vamos pro complexo agora E assim que a gente chegar no complexo Vou dar um acelerado aqui E assim que a gente chegar no complexo Eu volto com vocês Ok? Partiu o complexo então rapaziada Bora Vambora Chegando aqui no complexo galera Vamos pousar o helicóptero aqui ó Pode pousar acima da tampa do complexo Não sei tá rapaziada Primeira coisa galera O amigo Tem que ir pro complexo dele Tá rapaziada Não você vai pro teu complexo E o amigo vai pro complexo dele Ok? Desceu aqui rapaziada Agora é o seguinte galera Agora Eu vou mostrar O que o Lauro O amigo que vai doar o Avenger Tem que fazer Ele aqui agosta a parte pra mim também Tá rapaziada Eu vou parar na gravação aqui E vou mostrar a gravação dele Pra vocês verem o que ele tem que fazer Lá no complexo Ok? E a gente rapaz Quem for receber Vai ficar aqui fora Beleza? Vamos lá então A parte do Lauro Galera Na parte do amigo Que vai doar o Avenger Que vai doar o Avenger Quem for receber Fica aqui fora E quem for doar Entra no complexo No caso do Lauro Vai passar o Avenger dele Avenger top demais Tá precisando faz tempo Desse Avenger já Entrar sozinho Aperta ali Entrar sozinho Pronto rapaziada Beleza Entrando aqui dentro do complexo Entrando aqui no complexo Olha o Avenger Que o amigo vai passar pra mim Avenger lindo Rapaziada Maravilhoso aquele Avenger Galera O que o amigo vai fazer O amigo rapaziada Vai estar entrando Dentro do Avenger dele Esse aqui é o complexo do amigo É o complexo do Lauro Não é o meu complexo Vem aqui no complexo Do Avenger aqui Entra no Avenger normal Vamos entrar aqui no Avenger Vamos lá Chegou aqui no piloto Bom galerinha Presta atenção Fica segurando o botão de acelerar Rapaziada Vocês viram que vai dar uma piscada Nos veículos Fica segurando o botão de acelerar Até o amigo entrar no passageiro Ok Voltando pra minha parte Então rapaziada Agora galerinha Voltando pra parte De quem vai receber o Avenger De quem vai receber Vamos entrar aqui no complexo Rapaziada No caso Eu que vou pegar Eu que vou receber o Avenger O Lauro vai passar o Avenger Eu vou receber Ok Vamos entrar aqui dentro Rapaziada Entrando aqui no complexo nosso No meu complexo agora Olha a surpresa No meu complexo Olha a surpresa O Avenger do seu amigo Está dentro do seu complexo Rapaziada Sim Vamos entrar aqui no Avenger Do amigo Vamos entrar aqui dentro O aluno também está lá dentro Você avisou pro seu amigo Você está no passageiro O amigo vai descer do Avenger No caso eu já avisei pro Lauro Já o Lauro vai descer do Avenger Assim que o Lauro desceu Lá já A gente passou pro motorista Setinha pra direita Faz qualquer alteração no Avenger Faz na blindagem Faz duas pelo menos Tá rapaziada No motor também No motor pronto Rapaziada Agora Sai do veículo Lá no Avenger Você entrou no Avenger Passou pro motorista Setinha pra direita E faz qualquer alteração no Avenger E sair do veículo Depois Ok Saiu a pé aqui rapaz Vem aqui Primeira alteração Providades móveis Avenger Devolver ao armazenamento Rapaziada Galera Fica longe agora do Avenger Fica longe Pra dar uma explosão nuclear Agora A explosão está bacana aqui Fica longe Fica pertinente Se você morrer aqui Pode dar ruim no glitch Rapaziada Vamos esperar aqui agora Rapaziada Devolver o Avenger Só esperar a mágica acontecer Agora rapaziada Pronto rapaziada Perfeito Deu essa explosão No seu complexo Deu certo Praticamente deu certo Já tá rapaziada Se deu a explosão Quase 100% de certeza Que deu certo Se não der a explosão Rapaziada Não deu certo Tem que dar a explosão Aqui no complexo Ok Vamos sair aqui E o Lauro rapaziada O Lauro que me doou o Avenger Ele tem que fechar o jogo E abrir de novo Senão ele não consegue fazer nada No jogo tá rapaziada Fica bugado Com o GTA dele Aqui fora rapaziada Eu vou fazer o seguinte Vou entrar no complexo De novo Pra mostrar pra vocês Ó Aí rapaziada No meu complexo agora Estou no meu complexo agora Aí rapaziada Avenger mod do amigo Muito fácil de fazer Sem DMO Sem Sem nada rapaziada Sem limbo Sem nada É muito mais fácil de fazer Com apenas duas pessoas Só quem vai doar E quem vai receber Rapaziada Só isso Não precisa de mais duas pessoas No jogo mais Ok Então se você gostou Aí rapaziada Os dois Avenger Junto O Lauro deu sua dica Também Eu também Acatei a dica Rapaziada Dica muito top Também rapaziada É rapaziada O meu Avenger Esse aqui é o meu Avenger Avenger top demais Avenger Santo Capra Corre monte Tudo monte rapaziada E o Avenger do Lauro Rapaziada Aí galerinha Avenger são do Lauro Também Os dois Avenger Iguais Tá turma Dois Avenger Iguais Muito top mesmo Método Muito zica mesmo Rapaziada Então galera Se você já curtiu o vídeo Arrebenta no botão de like Voltamos com tudo Voltamos com o curso Voltamos com tudo No GTA agora Agora é vídeo todo dia Rapaziada Fechou Galerinha Se você gostou do vídeo Então arrebenta no botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Qualquer dúvida Pode se inscrever no comentário Que a gente resolve pra vocês Ok Muito obrigado Por que a gente veste aqui Tamo junto Agradeço de coração Cada um de vocês Rapaziada Vocês são zica demais E até o próximo vídeo Rapaziada Tchau Muito obrigado Lauro Pelo vídeo Pelo método também Pela ajuda E tamo junto Tchau Tchau turma Falou Até a próxima